É meus amigos, eu sei que vocês estavam com saudade já da nossa série aqui do melhor espadachim do mundo E mano, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo usada, mais um vídeo estamos aqui no deserto E cara, hoje eu tô empolgaraço porque, meu parceiro, tem algumas coisinhas aí que a gente precisa resolver, né mano Fazia um tempo que eu não entrava nessa série e mano, eu tô aqui, tá É... tava meio complicado aí algumas coisas, mas agora tá tudo certinho, tudo dentro dos conformes Então mano, não tem mais porquê, a série vai continuar assim, muita gente achou que eu não ia, né mano Eu tava dando um tempo e tals pra ver o que eu ia fazer, né, no Roblox em si E mano, acho que eu cheguei a uma conclusão, vamos dizer por assim Mas hoje eu estou aqui, né mano, porque é o seguinte, vale Eu tô com uma grana ali, né, vocês podem ver, eu tô com 202 mil pra ser mais exato, né E tipo assim, tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer aqui, né Porque a gente tem essa opção, tá Quando a gente, tipo assim, quando a gente joga Blocks Fruits, né Quando a gente tem, quando a gente tá jogando esse jogo em, em... especificamente A gente tem dois, tipo assim, como eu posso explicar Duas obrigações ao qual a gente deve seguir, né Quais obrigações são essas que você deve estar se perguntando Primeiro, quando a gente for upar nossa estatística, a gente fica refém de duas delas Que no caso é corpo a corpo e defesa, né Tipo, mano, se tu quiser, tu pode upar as outras, né Mas é que não faz muito sentido Porque a corpo a corpo, você aumenta a sua energia E a energia vincula tudo Então tipo assim, ó, tu deu um Double Jump, gastou energia Tu deu um Dash, gastou energia Tu usou uma habilidade, gastou energia Então tu fica refém em energia pra tudo E a outra coisa é... é a defesa aqui, né No caso, é isso, defesa Que ela vai aumentar a sua vida Depois, os outros, é você vai definir, tipo assim, que classe você é Então tipo assim, você pode, por exemplo, escolher upar tudo em arma e se tornar um Gunner Você pode upar tudo em Frutablocks e pode se tornar um usuário de fruta Ou você pode upar tudo em espada, que é o nosso caso, e se tornar um espadachim Aí vai do que você quer jogar, do que você quer fazer E tipo assim, né mano Por mais que, né A gente meio que estilo de luta é uma coisa que, tipo assim, tu sempre vai ter, né mano Estilo de luta é uma coisa que a gente sempre vai E até é bom que a gente pega Porque, tipo assim, quando a gente Não quiser usar a espada assim, né mano A gente vai e pega o estilo de luta também pra dar uma ajudada, uma auxiliada Mas, uma coisa é certa Não é porque nós somos espadachins que nós somos proibidos de usar fruta Eu não sei se tem algum espadachim no One Piece que é usuário de fruta Eu sei que, tipo assim, tem os usuários de fruta que tem espada Por exemplo, o Aokiji, que é uma espada dele, acho que é o Aokiji que fala Que ele é o do gelo E tem o outro lá, que ele é o da Light, né Que eles, pelo fato da própria logia deles, eles criam, tipo assim, né Enfim, mas como eu tava falando, ó gente Vocês podem ver, ó, eu tô com 250 de energia Eu vou upar corpo a corpo E foi pra 255 Eu tô com 640 em saúde Vou upar defesa Vou upar 645 Só pra vocês terem uma base aí, né De como são as coisas Mas, como eu disse pra vocês É mais ou menos nesse sistema aí Eu não conheço nenhum, né Nenhum, nenhum usuário de fruta que é espadachim Então, mano, o que que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou lá, vou girar uma fruta Porque essa fruta, ela pode nos ajudar Exatamente A fruta, ela pode nos ajudar de várias formas Primeiramente, se a gente pegar uma logia Vai ser bem mais tranquilo Porque, pô, a gente vai ter um efeito logia, né Porque o... Como a gente não vai utilizar a fruta pra bater Só de ter a logia ali Da hora A gente pode pegar uma outra fruta Que vai, tipo assim, ah, sei lá Ajudar na locomoção, tá ligado? Pode ser que, né A gente consiga encontrar uma fruta desse gênero Pra espadachim, existem frutas X Que são muito boas Uma delas, que tipo assim Iria me ajudar bastante É a Buda, né Pelo fato do jeito que ela tá hoje A Buda ajudaria muito A Falcon Não, a Falcon não A Fênix Que ela recupera a nossa vida E tem qualquer logia Que daria o efeito de logia E tem a Barabara Que é a fruta do Bug Que ela é imune a espadachim Então, tipo assim Ela é uma fruta que ela é Se torna logia Quando alguém tá utilizando a espada Por isso que quando eu tava na ilha do Bug Eu não consegui acertar ele Porque a fruta dele é a Barabara E a gente não consegue atacar ele Engraçado, né Mas é a verdade Então, eu tô indo lá agora Pra ilha dos Mamacos Eu acho que era melhor eu ter ido por aqui, né Já cheguei na metade do caminho Agora eu vou voltar pra trás Mas eu vou lá na ilha dos Mamacos Porque eu quero girar a minha primeira fruta aleatória Na verdade, eu posso até pensar em comprar uma ali Mas eu acredito que eu não vou encontrar nada de interessante Até porque, mano Com 200 mil Mesmo se aparecer algo legal Eu não vou poder comprar E pra quem ainda não sabe E tals Existe como você girar uma fruta aleatória Essa fruta totalmente na sorte Depende da sua sorte Pode vir uma fruta a pior E também pode vir a melhor Independente Ali é uma sorte Enfim Eu até hoje, mano Nunca peguei uma Drago Nunca peguei nada assim Então, ó O Nicola já pegou Enfim Mas eu não peguei E esse valor Porque você precisa pagar um valor Pra poder girar essa fruta É relativo com o seu level Então, tipo assim Quanto mais alto o level Mais caro a gente paga Então, né É sobre isso Bom Bom, eu já tô indo ali Cara, eu tô bem ansioso pra poder girar Vai ser a minha primeira fruta aqui Né De espadachim E eu não sei o que pode vir Eu espero que venha uma Logia, cara Estou torcendo muito Para que venha uma Logia Então, a gente foi vir aqui Vamos ver quanto é que tá custando 38 mil Tá ok Razoável Mas agora chegou o momento, mano Eu vou comprar E eu vou fechar o olho E eu vou pedir Aqui, ó Não tô olhando pra fruta Eu não tô olhando pra fruta Eu tô aqui Espero que seja uma fruta boa E Cara Eu peguei a pior fruta Que poderia me vir, cara Eu peguei a pior fruta, mano Eu não vou nem Tipo assim Eu não vou nem comer ela Vou jogar ela fora Não vou nem comer Porque, olha É um É uma Devia ser um crime, mano Ter essa fruta aqui Devia ser um crime Um crime Um crime Meu Deus, mano Nunca me senti Tão Tão Nossa senhora, mano É a pior fruta do jogo, rapaziada É a pior fruta, mano E tipo assim Como que a gente considera Que Pelo menos eu faço Esse pequeno Sistema Pra decidir se uma fruta é boa ou não É Ela é a mais barata, tá Tipo Não necessariamente é isso Porque, né Mas Ela é a fruta mais barata do jogo Vulgo a pior Na minha opinião É Eu vou tentar ir ali agora Vou aqui na ilha central Que eu acho que tem O vendedor de fruta ali Pelo menos Pelo menos é a minha esperança, né, mano Ter alguma coisinha ali Que eu possa comprar Nem que for uma fumaça Gastar todo esse meu money Não tem problema Mas, nossa Eu me senti Péssimo agora Por não ter conseguido Uma fruta legal Vamos ver aqui A gente tem O O O O O O O O Santa Claus Magic Elf Eu acho que tá lá Do outro lado Será que tá aqui Do outro lado Ah, não Tá aqui, ó Fruit dealer Vamos lá Vamos falar com ele E, ó Já tem outras opções Pelo menos tem A spike A spike ali Que é a barabara Temos a love E tal Isso daqui já não fica Pra mim Mas deixa eu dar uma olhada Mesmo que não seja Pra mim Nossa, mano Se a gente tivesse a grana A gente já teria pegado Buda Já teria pegado String Já teria pegado Umas frutas legais Mas, ó Vou comprar aqui A A barabara 30 mil Compensava mais Eu ter comprado ela, né, mano Porque, pelo menos Pra espadachim A gente não vai tomar dano Pra, tipo Pra outra coisa A gente toma Mas, tipo Pra espadachim A gente não toma É... É isso Eu vou reiniciar aqui Eu não lembro se lá no deserto O... O cara tava com uma espada Deixa eu ver aqui Se esses daqui Estão com... Ó, esses daqui Por exemplo Estão com espada Então, é... A espada deles Não vai funcionar em mim, ó Eu vou mostrar pra vocês Eu chamo a atenção De todos aqui E eu vou ficar aqui, ó Vocês podem ver, ó Que meu corpo Tipo assim Eu não tomo É... A espadada deles E, mano Isso ajuda demais a gente, tá? Tipo Porque, pô Eu posso fazer isso aqui Do jeito que eu tô fazendo E eu não vou ter problema Algum com isso, né, mano? Tipo Eu posso fazer o que eu bem quiser E bem entender, ó Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda Vira Roda, roda, velho Pronto Pronto Aqui Aí, ó E, mano Eu posso ser feliz, velho Posso ficar sem medo, tá ligado? E, ó Agora eu já vou também pra próxima ilha É... Tô com 90, né? E 90 a gente já caracteriza a próxima ilha Então eu já posso pegar aqui, ó Vou pegar meu sloop, mano Porque ficar andando com aquele barquinho lá Ninguém merece Já que a gente, né? Também O Pô agora Subiu de vida Né? Deixa eu ir lá Cara, eu vou pra ilha do gelo Por isso que eu também peguei o sloop, né? Porque, pô Saí dali da ilha do deserto E lá pra ilha do gelo 30 anos, mano Nossa senhora Uma tortura, né, velho É... Eu sei que tem o barco do pirata Do pirata Do bar... Do pirata É... Tem o barco do Papai Noel Que a gente consegue pegar com candies Mas vocês viram que eu tô com 200 candies E pra conseguir pegar o barco do Papai Noel Eu preciso de mil Eu vou tentar pegar Eu acho que vai ser a primeira coisa Que eu vou tentar pegar nessa conta É... Se eu conseguir vai ser bom demais Qualquer coisa eu posso até deixar aquele farm de leve, né? Deixar aqui, né? Pra pegar uns candiesinho pra gente Porque, mano Esse candiesinho vai dar uma boa de uma ajudada Porque os candies eu posso pegar Tanto WXP Tanto eu posso comprar alguns itenzinhos Que vão dar uma ajudada Tipo Uma ajudada bacana Uma ajudada boa Vai ser bom pra nós Vai se arretar Bão demais E, mano, ó Já tô chegando até na minha nova ilha Tem algumas coisas ali pra comprar Mas eu não vou comprar essas coisas por agora não, mano Não vou comprar por agora não Vou juntar um moneizinho Vou citar o meu spawn aqui, mano E pronto Você tá no meu spawn Mas, cara Eu vou dizer bem a verdade pra vocês Eu ainda não tô feliz com a minha barabara não, tá? Não tô É... Aqui também são espadachim A gente pode, tipo assim, né? É... Continuar utilizando a barabara Mas eu não tô feliz com ela, tá? Então é uma coisa que eu já quero deixar bem clara Ah, já tá funcionando? Já tá funcionando Eu acho que independente do level Ela já... Ela já vira, mano Ah, não Agora eu fiquei contente Agora eu fiquei contente demais, ó Nossa, mano Eu vou upar fofo aqui, véi Vou upar fofo Foi a melhor... Mano Melhor 30 mil gasto Não foi igual o que eu gastei naquela fruta ali Naquela bomba que eu peguei, não Isso aqui sim É 30 mil bem gasto, mano Meu Deus do céu Valeu super a pena Cara Nossa, mano Muito deles, véi Muito deles Muito bom Nossa Agora eu vou upar fofo Sai daqui, ô Ô bicho feio Toma Nossa, o boneco de neve veio atrás de mim, mano Que doideira Bom, mas agora a gente vai upar, tipo, lindo, cara Lindo, lindo, lindo Não vai ter nenhum problema Nossa, eu vou upar fofo Fofo, fofo, fofo E família É isso, mano Mais um vídeo usado aqui pro canal Eu espero que vocês tenham gostado E, mano Já sabe, véi Gostou do vídeo, cara Deixa aquele like pra fortalecer Não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E vamos Tchau 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 Tchau